29 de Maio de 2019 Mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, sou a Vossa Mãe e vim do Céu para ajudar-vos. Não recueis. Deus tem pressa e este é o tempo oportuno para o vosso retorno. Dai-Me vossas mãos e Eu vos conduzirei ao Meu Filho Jesus. Anunciai os Meus apelos ao mundo. Não temais. Eis o tempo da grande batalha espiritual. Encorajai-vos e testemunhai a Minha presença no meio de vós. Quando vos sentirdes fracos, chamai por Jesus. Confiai plenamente em Seu Amor. Não vos afasteis da oração. Somente pela força da oração podeis suportar o peso das provações que virão. Chegará o dia em que a cor e o sabor do precioso alimento mudará. A ação dos homens perversos causará grande confusão entre os Meus pobres filhos. Amai e defendei a verdade. Depois de toda a tribulação vereis a mão poderosa de Deus agir, e os justos serão recompensados. Avante sem medo! Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.